Como secretário de segurança, no momento, muito feliz com essa nomeação da nossa Guarda Municipal e também a satisfação em dobro, porque o ano passado tive a oportunidade, enquanto presidente da Câmara, acolheu o projeto do prefeito Cristóvão, que encaminhou para a aprovação da criação da Guarda. Então, é uma dupla felicidade, da criação da Guarda no ano passado e da nomeação agora, enquanto secretário de segurança. Então, parabéns ao prefeito Cristóvão, parabéns a todo o governo que teve essa coragem de colocar a Guarda para poder funcionar em nossa cidade.